Olá, boa tarde, pessoal. Venho aqui mais uma vez. Hoje vamos apresentar sobre acentuação, tá? Então, vou apresentar aqui o data show, um minuto, por favor, vou compartilhar com vocês. Compartilhar, tela cheia. Agora, compartilhar. Um minuto só. Aqui está a aula 2 espanhol, acentuação. Bom, pessoal, eu sempre gosto de começar explicando a vocês para ajudar a memorizar, a não esquecer os acertos em espanhol. Então, lembre-se do SEGA. SEGA era antigamente um joguinho da joystick. Era o Sonic, tinha o Sonic, e aí vocês jogavam. Quem não sabe disso, mas os pais de vocês provavelmente sabem. E vocês podem ver, colocar na internet e ver o que é o SEGA, tá? Aí, por que o SEGA? Porque o S é de sobradrújula, que é uma regra de acentuação da língua espanhola. O E é de drújula, tá? Que já é S com E, SE. E o G é o grave, mas existem graves ilhanas, tá? Na regra de acentuação. E nós temos as agudas, que é o que forma, a palavra, no total, chama cega, tá? As agudas, então temos a sobradrújula, a estrújula, grave e aguda. Se vocês anotarem aí no papel, tá? Vou compartilhar isso aqui, tela cheia, é melhor para vocês visualizarem. Pronto, tá? Então, tá aqui, ó. Sobradrújula, a estrújula, grave, lhanas e agudas, tá? Então, forma o S, E, G, A, tá? Então, formamos o SEGA, o joguinho. Lembre-se do joguinho. Então, as palavras agudas, eu começo com as agudas, que são as oxípedes, que é a última sílaba, né? Quando é tônica, terminadas em vogal, em S, tá? Vocês vão acentuar. Por exemplo, balão. Balão foi acentuado, porque tônico é longo. E terminou em N, por isso que eu acentuei, certo? Coração, em Espanha, vocês veem que coração é acentuado. Terminou em N, é aguda. Em inglês, é acentuado, terminou em S. Andem, terminou em N. Compas, terminou em S. Café, terminou em vogal. Colibri, terminou em vogal. Vocês vejam que todos, ó, ou termina em N, quando são tônicos, termina em N, em vogal, em S, em N, ó, S, vogal, vogal, acentuou, tá? Sofá. Sofá é uma, também é uma aguda, as oxípedes, tá? Então, acentuou porque terminou em vogal. Então, coloco na cabeça. As agudas tônicas, terminada em vogal, em S, acentua, tá? Cuidado quando tiver duas, um OS junto a uma consola, não leva sempre, como, por exemplo, robótis. Agora, as palavras graves e olhanas, como são ditas, né? As que são as paroxítonas, né? Terminou em vogal, se terminar em vogal, N ou S, não acentuá-las. Por favor, não acentua. Mas as demais podem acentuar, se ela for forte. Aí, ó, clímax. Clímax foi mais forte que o cli. Então, eu pude acentuar. Able. Able, eu pude acentuar. Mas por que clímax eu acentuei? Porque não terminou nem vogal, nem N, N, S. Able, é tônico, a grave, olhando. Clímax. Por que eu acentuei? Porque não terminou nem vogal, nem N, N, S. Fácil. Por que eu acentuei o fá? Porque nem terminou nem vogal, nem N, N, S. Ela é tônico e nem terminou nenhuma daquelas ergas da aguda. Cácero. O cácero é tônico, eu acentuei porque nem terminou nem vogal, nem N, N, S. Lápis. Lápis. Eu acentuei porque ela é tônica e nem terminou nem vogal, nem N, N, S. Aqui, esse inglês saiu aqui por acidente. Mas vamos para a palavra seguinte. Vamos ver se é inglês. Eu vou voltar aqui no inglês. Inglês. Inglês aqui seria acentuada. Seria acentuada nas regras das agudas. Tá? Aí ela seria acentuada porque terminou em vogal, N, S. Tá? Esse aqui foi um acidente que ela caiu aqui de paraquedas. Acho que eu copiei sem querer. Mas foi bom, né? Foi bom porque a gente percebeu que ela não se encaixaria aqui nessa regra. Aqui, esdrújula sobre esdrújula. São as próprias oxígulas. Sempre acentuada. Igual ao português. Todas são acentuadas. O próprio esdrújula. Aqui, vamos ver. Aqui é oxígula, paroxígula. Então, aguda, grave, esdrújula. Esdrújula. Dru. A sílva tônica aqui é dru. Então, dru está nas paroxígulas, que são as esdrújulas. Ela leva acento. Médico. Aguda, grave, esdrújula. Ela leva acento. Está nas paroxígulas. Leva acento. Independente de terminar em vogal, N, S, leva. Esdrújula, sobre esdrújula, leva acento. Sobre esdrújula, também leva acento. Por quê? Para o paroxígula. Quando tiver, por exemplo, fácil, e você botar o sufixo mente, nos adveres, por exemplo, você vai conservar o acento, que é o contrário do português. Em português, fácil, tem acento, mas quando você coloca o mente, ele perde o acento. Aí vem aqui agora o... Uma... Eu criei uma fórmula para ajudar a vocês a resolverem mais rápido, tá? A questão dos hiatos, dos ditongos, tritongos, tá? E quando ocorrer isso, tá? Vê só. Eu coloquei assim. As palavras com hiato, sílula forte, formada por uma vogal fechada, tônica, que é fechada tônica. Por exemplo, eu digo ó... Eu não posso dizer ó... Eu digo ó... Tá? Ela é forte, tá? Ela é um hiato. Quando ele for... Por exemplo, ó... Eu não posso dizer um ó... Com a boca aberta, como um á. Ó, veja. Aí por isso que diz serrado, fechado, tônico, tá? E uma vogal aberta, átona. No caso, você coloca uma vogal á, é aberta, tá? Ou por uma vogal aberta, fechada. E não depende, portanto, de regras gerais, de acentuação. Por exemplo, reuso, eu acentuei, caí, eu acentuei, o H, ele é mudo. Por isso que não faz muita diferença, tá? Eu vou explicar isso aqui melhor pra vocês. Eu criei... Assim, tem professores que já têm esse resumozinho, essa ideia. Mas eu trago pra vocês pra facilitar. Por exemplo, o que seria um hiato? Seria uma... A gente vai separar o hiato quando a gente tiver duas vogais fortes, tá? Então, quem seria? Paelha. Vamos começar com paelha. A, E, tá? Eu vou separar, ó. Porque eu disse que as fortes é A, E, O. Aí, se você tá mais, mais, eu separo, tá? Separei elas. Aí, Rio. Professora, o I é fraco. Não, mas ele tá acentuado. Ele recebe acentuação. Porque as... As vogais fraquinhas, quando elas são fracas e elas são fortes, e quando se fala, elas são tônicas, a gente tem que representar essa força. Como é que eu vou representar essa força? Acentuando. Por isso que Rio levou acento no I, tá? Por exemplo, uma palavra que termina com... Que tem tônica, que é com o grua. O gru, o U, ela é forte. Mas eu tenho que botar o acento nele pra mostrar que ele tem força. Mas como é que eu vou mostrar essa força? Colocando o acento. Essa é a exceção. Mas não é terminada as... As graves terminadas em vogal não acentuam, só com exceção. Quando terminar, quando for I e U, que é fraquinha, e eu tenho que mostrar essa força e ela é tônica nas graves, tá? Só nessa exceção. E o ditongo? Quando é que ele é formado? O ditongo é quando vem uma vogal forte, uma déble, outra déble, outra forte, duas débles. Por exemplo, foi, é uma déble e uma fuerte. Não separa. Aqui, fuerte, não separa. Tá vendo? Déble e fuerte. Queijo, déble e fuerte. Veja por esse esquemazinho que eu tô dando pra vocês. Aire, fuerte, déble. Tá vendo? Causa, forte, déble. Não separei. Agora, professora, me dê duas palavrinhas que terminam com duas débles, que terminam com duas débles. Cuidado. U e cuidado. Não separa. Tá? Tritongo. E uma déble, uma fuerte, uma déble. Não separa. Paraguai, buê, estudiais. Agora, quando vêm duas fortes, cuidado. Tá? Olha, duas fortes. E, e aí eu separei. Tá? Sempre tem que ter cuidado. Coloque isso aí que dá certo pra vocês. Então, essa é uma, uma, uma dica que eu dou pra vocês terem rapidez e eficiência na hora da separação, da resposta e das acentuações. espero que tenha contribuído com vocês e se embora povo. Aqui são as referências e vamos preocupar e até o próximo encontro com vocês. Obrigada, desculpa qualquer coisa e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri